Irmãs e irmãos, paz e bem, celebramos dia 13 de junho, Santo Antônio, um dos santos mais populares da nossa igreja. Desde menino, era devoto de frequentar a Sé Catedral em Lisboa e, em adolescente, ele entra aos córnagos de São Vicente, fora dos muros de Lisboa, onde ele vai estudar artes e ofícios, sobretudo filosofia e teologia. Incomodado com o barulho da capital, ele desloca-se para Coimbra e se instala no convento de Santa Cruz, também dos córnagos regalantes de Santo Agostinho, onde ele, então, aprofunda-se nos estudos e é ordenado sacerdote. Mais tarde, chegam os primeiros franciscanos a Coimbra, mais precisamente nos Olivais, um bairro periférico, e que estão de passagem para irem para Marrocos e, lá, entre os sarracenos, pregaram o Evangelho de Jesus. Antônio, que se chamava Cônago Fernando de Bulhões, fica tão impressionado com o testemunho desses frades, que se apresentam simples, pobres, menores e ardorosos pela evangelização, que ele pede licença e passa para a comunidade franciscana, lá dos Olivais, onde recebe, então, o nome de Antônio, em homenagem ao pai do monarquismo, Santo Antônio, o Antônio, o Grande, do Egito, e zeloso com a chegada das relíquias dos sete primeiros mártires franciscanos, que voltaram de Marrocos através de cristãos e participaram lá da batalha quando foram martirizados, ele também pediu para ir para a África, norte da África, e lá começa a evangelizar entre os mouros, mas cai doente e é enviado de volta, só que o navio, em vez de ir para Portugal, vai atracar nas praias italianas e participa do primeiro capítulo das esteiras em Assis, quando, desconhecido, alguém lembra dele e o leva para o norte da Itália, na província da Emília-Romanha. Lá fica um ano inteiro no Eremitério, mas é convidado para pregar no dia de ordenações na catedral. Ele se sai tão bem que é liberado para pregar o Evangelho de Jesus, percorrendo todo o norte da Itália e sudeste da França, chega até a ser provincial em Montpellier, volta para o norte da Itália e depois de esgotar dessas forças, ele falece às portas de Pádua, atual Pádua, e é sepultado, e cuja igreja basílica é muito frequentada quando ele é chamado, já em vida, tal maturgo, o realizador de milagres e que continua até hoje. Por isso, Santo Antônio é invocado em todas as situações, é protetor também das moças não casadoiras, que pedem para que, como ele fez no seu tempo, ajudando moças para terem condições de dote, hoje também se pede para ele. Mas, sobretudo, Santo Antônio do Pão dos Pobres, que é invocado para que não nos falte o pão de cada dia e somos solicitados a partilhar com os outros, que não têm nada para que possam ter alguma coisa para comer. Então, um santo tão popular que nos estesia a sua simpatia, o seu carinho, cargando o menino nos braços, trazendo o Evangelho numa das mãos e também um lírio, sinal da sua integridade e do seu profundo amor ao Cristo, que nos alcance de Jesus também aquilo de que precisamos, sobretudo vida, saúde, paz e muito amor. para a honra de Deus. Amém.